Citando a guerra na Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um projeto de lei que libera a exploração econômica em terras indígenas. Ele defende que a medida é uma forma de superar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes, sobretudo potássio. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, compartilhou um vídeo de 2016, quando ainda era deputado federal. Na ocasião, defendeu a flexibilização de normas ambientais para permitir a exploração de potássio em terras indígenas. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio e somos totalmente dependentes da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus já sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar o nosso próprio potássio. Na postagem, Bolsonaro disse que com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. E acrescentou, nossa segurança alimentar e agronegócio e economia exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. O Brasil é um grande produtor agrícola, mas tem dificuldades para fabricar os insumos necessários para manter a alta produtividade. Cerca de 70% da matéria-prima dos fertilizantes usados nos plantios vem do exterior, da Rússia são 23%. Em 2021, 62% do total importado pelo Brasil dos russos foram adubos ou fertilizantes químicos. O chefe do Executivo tem citado a dificuldade de acesso ao potássio como justificativa para o que chamou de uma postura de neutralidade em relação à invasão russa na Ucrânia. Em 2020, já como presidente da República, Bolsonaro enviou um projeto de lei que permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. A proposta, que ainda não foi analisada aqui pelo Congresso Nacional, é mais ampla e permite, entre outras coisas, a mineração, a exploração de gás e petróleo e a construção de hidrelétricas. Apesar da fala de Bolsonaro, especialistas apontam problemas na proposta do presidente. Segundo eles, embora a possível incidência de potássio na Amazônia esteja registrada há décadas, ele se encontra em condições de difícil extração. A retirada representaria danos ambientais de grande impacto e os investimentos necessários provavelmente tornariam o produto mais caro do que o importado. A ministra da Agricultura, Teresa Cristina, disse ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, ser muito cedo para definir o impacto que a crise terá na importação de fertilizantes no Brasil. Ela afirmou que não há motivo para pânico e que o governo tem buscado alternativas. E citou o Plano Nacional de Fertilizantes em discussão desde 2020 e que tem por objetivo diminuir a dependência externa por meio de implementação de propostas legislativas para facilitar a produção local.